Antônio Jorge Andrade, você sabe que é o presidente estadual do Conselho de Direitos Humanos e ele está implantando na cidade de Conceição da Cris a sede local, não é isso? Como é que o senhor trouxe essa implantação na nossa cidade? Vejo que é uma grande necessidade que eu dirijo um monumento, principalmente no Brasil em todo o estado a necessidade de nosso grupo estar atuando para o bem-estar da pessoa humana E quais as vantagens e qual seria para o bem-desivindimento da nossa cidade? A vantagem é que a população vai ter ao lado dela um grupo para apoiá-la um grupo para apoiá-la na necessidade, dentro da normalidade, dentro das leis Porque aqui, apesar de nós estamos apoiando, mas a comissão vai ser independente Nós não controlamos, mas apenas dá a introdução e ele segue em frente, acompanhando, ajudando a população Quer dizer que daqui para frente, Conceição da Cris terá um consenso de defender os humanos atuantes na cidade? É isso que nós desejamos e é isso que nós passamos, que atua dentro da normalidade, da lei Para que nós possamos ter êxito e para que nós possamos seguir em frente Ok Presidente, muito obrigado 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 Obrigado